A escola do nosso amigo Marlinho, fundada pelo Raimundinho em 28 de fevereiro de 1969, a famosa Escolinha da Areia. Ela foi fundada pelo Raimundinho no bairro do Marapé, depois de 12 para a divisa onde estará até hoje. Fundada em 1989 no bairro do Marapé, a última hora lutou por aqui e destacar outras duas escolas. Ela já esteve presente no grupo 1, caiu, voltou para o grupo 2, subiu e permanece há vários anos no grupo principal. Lutando sempre para não cair e talvez fosse uma posição melhor. Este ano é o objetivo da última hora, chegar exatamente entre as 6 milhões de carnaval de 94. Quem avisa, amigo É, é o tema. Tema criado pelo Departamento Cultural. O carnavalesco é Fani, com enredo Toninho 44. Tentadores do samba, Cipó e Nelson Cebola. Ela pretende colocar na avenida 1.200 camponetes. Ela virou com 14 aulas, oito carros alegóricos. No ano passado, ela tirou o quinto lugar. Que água, TV Toral, Carnaval 94. Nascimento, as primeiras galas da última hora Daí o futuro da comissão de frente e o carro abre alas O carro abre alas também vem com duas estruturas, tudo em fibra Um trabalho feito com muito carinho, trazendo em cima os destaques para mim, que é o caramalhento da história Daí a comissão de frente, representando os querubins, 15 moças e rapazes Representando os querubins São os querubins que fazem a comunicação do amor entre as pessoas Música 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 Vai ver o carro da China Música 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 Ainda a primeira ala da última hora Música 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 A última hora que vem, neste ano, contando com a direção de carnaval do Toninho Braublau, da Unidos do Peruche, lá de São Paulo, a grande história de São Paulo. E as alas vão se cedendo, agora no seu vídeo, mais um boquinha para ela, que vem trazendo o mapa. A ala do mapa, e depois o carro da China, fazendo o portão da China. A ala do mapa, e depois o carro da China, fazendo o portão da China. A ala do mapa, e depois o carro da China, fazendo o mapa, e depois o carro da China. A ala do mapa, e depois o carro da China, fazendo o mapa, e depois o carro da China. A ala do mapa, e depois o carro da China, fazendo o mapa, e depois o carro da China. Aí, deixando o seu vídeo e chamando a atenção da galera. É a última hora contando a história da correspondência das cartas desde a China, quando descobriu seu papel, até a última carta que você pode ter escrito ontem. É a última carta do mapa, deixando o seu vídeo aí, tem azul, amarelo e vermelho. O mapa que é uma carta, né? A carta do limite de amacatórios dos livros. Primeiro casado na escala e porta-bandeira, Leonardo, 27 anos, há 8 anos de fila, na escola de chama, na última hora. E a 3 anos de fila com a Roseli. A Roseli tem 30 anos, há 8 anos também, na última hora. Ainda participa independente de mais uma aula, a última aula. Agora chegando mais um caralho agora. O que você viu, o palco representante dos gravos, falando sobre a carta de alforia, do motivo alto-brasileiro. Ainda vem um guerreiro. O que você viu, o segundo telor não vai ficar no ponto vazio. Tranquilo. E Manu, é a época que você trouxe Manu, o segundo cavalo do mestre Calipota Bandeira. Vai filha, hein? Aí, vai filha, o segundo cavalo do mestre Calipota Bandeira, na última hora. Tiagua, no Carnaval 94, Cerveja Torão, você se vê nessa TV. Olha os baianos, girando muito, hein? Essa aqui é a imagem do carro dos escravos. Ala das Baianas. Lula das Baianas. Aqui é a imagem do carro dos escravos. Aqui é a imagem do carro dos escravos. Ah, estão as baianas da última hora. São 50 baianas. São 50 baianas. São 50 baianas. São 50 baianas. Música 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 Para levar mensagem ao seu grande amor entre o deserto Música 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 Aqui vai do seu vídeo É você Não, o Marilu não está nesse cara Está na roteira, mas o Marilu não está nesse cara Música 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 E a bola dos carteiros, uma homenagem aos carteiros. O resultado é entregar as cartas. O resultado é entregar as cartas. O resultado é entregar as cartas. Simbolizando o primeiro meio de comunicação. O carro com a estrutura foi grande como correio depois. O correio no carro. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. O carro com a estrutura foi grande como correio. Olha a rainha da bateria da última hora, a Miriam. A Miriam tem 22 anos. A minha filha há 5 anos que não rainha da bateria. A minha filha há 5 anos que não rainha da bateria. A minha filha há 5 anos. A minha filha há 5 anos. representando Pedro Vaz Caminha é a última hora no Carnaval de 94 Harmonia correndo o mundo, tentando acertar Harmonia sendo comandada pelo Samuel Blanol e também com a participação do Ivan Vaz Chama Cantado pelo Cipó e também Nelson Cebola as últimas alas da última hora caiu o som da avenida não é a som da avenida espera que perdeu filho, o que está acontecendo com você? aí o povo está pegando o povo já estava mal pegando o pessoal está indo agora o povo já está bem agora o povo já está pegando o espetágio crítico vinha bem a última hora? regular, vinha regular não vinha bem, não vinha mesmo não vinha bem não vinha, o samba o povo não sentia o samba não segura me dizer a bateria é muito fácil tem batida mesmo tem batida mesmo e o som de gente tem ainda muito possível entende? ela não estava aqui não está aqui e agora o som atrapalhou a última hora então não fez o carnaval não do seu amor do ver? fez o carnaval para ficar aí com as três primeiras? não tem condição não tem eu sou honesto você sabe que eu gosto da última hora mas não tem ela perdeu a esperança até que ela vá para nós não tem o quinto ou sexto até que eu perco não tem as demais mas até agora o número de gente é sempre até de gente a gente perdeu até tem que se perder agora esse é aquele gente mas um carnaval para chegar ao terceiro lugar não aconteceu está certo está aí a análise do nosso convidado especial Pompino de Lima o índio que acompanhou conosco a passagem da escola de samba última hora foi a segunda escola de desfilar oficialmente na noite de hoje no carnaval de 1994 mais uma vez a gente sente o Mazinho preocupado meio aborrecido com o final do desfile da escola de samba última hora e a gente volta daqui a pouquinho com a próxima escola que vai desfilar que será uma das grandes das chamadas grandes do carnaval de 1994 do carnaval santista daqui a pouquinho a gente já vai para a concentração saber como é que está o que está acontecendo lá com o nosso Carlos Costa e também já preparar a entrada da Padre Paulo a gente volta já já com o nosso Carlos Costa lá na concentração lá de outra cidade que vai desfilar e aí